Salve salve rapaziada, o vídeo de hoje é continuando a saga do Valorant, terceiro vídeo que eu tô postando jogando esse game e o vídeo anterior eu relatei minha MD5 e tal e eu comecei no Diamante 1 e nesse vídeo agora como vocês viram aí no título eu cheguei no ascendente eu consegui chegar nesse elo mais ou menos com os dois meses de jogo mas eu não cheguei a jogar assim todos os dias e tal, então eu acho que até foi rápido e de início quando eu tava tentando pá e tal, geralmente eu tinha muita dificuldade com os bonecos pra aprender o que cada um fazia, como eu tava jogando meio que com os mesmos e tal e um dos que eu mais estava puxando era o Chamber, aí ele foi nerfado e eu comecei a ter mais dificuldade um pouco aí eu comecei a tentar variar um pouco, a Reina é um boneco que eu puxo bastante ainda eu tenho que variar um pouco mais, o Kayle foi um boneco que eu gostei de jogar bastante também e agora eu tô aprendendo a jogar um pouco de Fade, que é outro que eu tô achando bem legal e o que eu tô fazendo pra aprender o jogo? geralmente eu gosto de ficar um pouco no The Range, brincando eu curto assistir bastante stream, principalmente ali do Sadak, do Aspas, do TCK eu acho a live do pessoal muito maneira, dá pra aprender muita coisa e fora que no YouTube também tem bastante conteúdo que você pode consumir assim pra aprender pra fazer uma config ali que vai ajudar e tal então eu acredito que agora o foco pra continuar subindo é continuar treinando tem que jogar bastante DM, tem que treinar mira rapaziada do Valorant aí tem a mira muito boa então é isso, é só continuar treinando que eu acho que dá pra subir mais um pouco aí ainda então é isso rapaziada, acompanha o vídeo aí os clipes eles vão ser tipo assim quando eu comecei no diamante até chegar no ascendente vai ser por ardem tipo que crescente, tá ligado? então eu espero que vocês curtam aí a evolução dentro da Raze, top 3 bomb o nome desse passo em cima o spike plantado o chute de boa o 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 Entrou a antena 2. Cara, eu apertei o E pra desbocar a garagem, cara. Tem garagem aqui. Vai direita. Já fomos. Já fomos. Já fomos. O jogador fígado. Já fomos. Valeu. Tá nessa esquerda. Ah, assim. É. 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 E aí E aí E aí É direito ali Jesus E aí 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 E mais um meio Pode ter tudo Dois Tava aqui na água Amarelo, amarelo Ai Meio, vários B Mais um Q, entrou B, entrou B Mais um Q, entrou B Mais um Q, entrou B Mais um Q, entrou B Meu Deus Nossa, o G teve que jogar na ult Meu Deus Nossa, ele jogou Tem long Tô moldando Mais um long 80 da Viper, cara Boa Direito, encostado Spike plantada Alto bom Que isso, que ruim Tá no fundo da esquerda Vou mandar um AD O cara não trava Acabou A raise de alco Caralho Tem mais um Mais um escuro o pirâmide no chão aqui é finalizei em certo vando amarelo amarelo você mal valeu o esforço por baixo inimigo no ar tô pegando aqui to indo peraí peraí segura to chegando tem um peraí e outro setembro ai jogou 120 desse acho que ela não tem não não vai ter no banheiro vai carregando 120 tá aqui vai barotei hugo vai spike no chão vai da banheiro tava meio isso dai tava meio só vai só vai só vai o 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 e essa foi a jornada após a md5 até chegar no ascendente e quem ainda não se inscreveu rapaziada se inscreve aí e dá aquela moral que vai ter bastante conteúdo relacionado a valorante no canal no próximo ano beleza é nóis o o o o o o o o o